Fala rapaziada, beleza? Então galera aqui quem fala é o Miguel, eu estou trazendo aqui a prova de pagamento do aplicativo Yarn Money, beleza? Então antes de começar, não esqueça de deixar seu like e inscrever-se aqui no canal, certo? Então galera, o aplicativo Yarn Money aí, ó, conta com mais de 10 mil downloads na Play Store, rapaziada, aí tem uma nota boa aí de 4,8, certo? Então aqui ó, vou seguir galera, fazer saque e receber do aplicativo, beleza? Então aqui ó, em Daily Bonus, rapaziada, você vai ganhar 100 pontos diário, na segunda opção você vai ganhar 50 pontos assistindo o vídeo, certo? Aqui você vai ter a opção galera, ó, YouTube Clicks, certo? Você vai ganhar 15 pontos aqui, dando like, certo? Cerca de 10 centavos Você vai ter também galera aqui ó, inserindo este código aqui do canal, você já começa com 10 centavos no aplicativo, certo? Eu vou estar deixando o link para o download na descrição junto com o código para quem estiver interessado Inserindo o código, você ganha 100 pontos e eu irei ganhar 100 pontos, beleza? Então ó, o mínimo para saque aqui no aplicativo, é de 10 dólares no Paypal Você vai ter também a opção aqui de sacar também gemas no Free Fire, certo? Apareceu o anúncio aqui, vamos fechar? Gemas no Free Fire aí ó, Amazon, certo? Pioneer, vai ter várias opções aqui rapaziada, de resgate, aplicativo bem fácil aí para você estar usando E estar ganhando pontos e trocar por dinheiro no Paypal e GIFT Card, beleza? Então ó, você vai ter a opção também aqui de baixar aplicativos aí ó, certo? Você vai ter também rapaziada aqui ó, mais ofertas, certo? De parceiros aí ó, instalando este aplicativo aqui e você ganha 10 centavos, certo? Tem várias opções aqui de download rapaziada E aqui ó, está a prova de pagamento que eu recebi e é a Arne Money Vejam aí que tem o ícone aí do aplicativo, beleza? Pagou 10 dólares aí, certo? E teve um aí, uma tarifa aí de quase 1 dólar, beleza? Então é isso aí rapaziada, trouxe aqui para vocês a prova de pagamento do aplicativo e é a Arne Money, certo? Então se você está chegando agora, inscreva-se no canal Não esqueça de deixar seu like, ativar o sininho das notificações Obrigado pelo acesso, é nóis, tamo junto e até a próxima E até a próxima